Infelizmente, não passa um fim de semana sem que na segunda-feira a gente tenha que noticiar crimes de violência contra mulheres. Nesse último sábado, no bairro do Jacintinho, aqui em Maceió, o filho de uma mulher vítima de agressão chamou uma guarnição da base comunitária da Polícia Militar para socorrer a mãe dele. A repórter Mônica Hermírio tem mais detalhes sobre esse crime e como o suposto agressor foi contido pelos militares. De acordo com informações repassadas pela polícia, a vítima relatou à guarnição da PM que o suspeito, que é companheiro dela, teria procurado por ela com a intenção de praticar relações sexuais. Mas, diante da negativa, o homem teria ameaçado a mulher com uma faca e apertado seus pés. Ele afirmou que caso ela não cedesse às suas investidas, a vontade dele, ele causaria uma fratura em seus membros. Diante da ameaça, ela teria gritado pedindo ajuda ao filho, que conseguiu parar a agressão. Ele ligou para o 190 e acionou a viatura da Polícia Militar. Inicialmente, a vítima, com medo, negou a história para a polícia, mas depois ela confirmou que realmente estava sendo agredida. Ainda de acordo com a polícia, o suposto agressor estava bastante exaltado e demonstrava descontrole. O homem negou a acusação, afirmando que apenas teria se defendido de um chute que a vítima teria dado nele. O suspeito já tem histórico de agressões contra a vítima. Ele foi encaminhado pela Polícia Militar para a Central de Flagrantes, onde foi autuado por lesão corporal contra a mulher. Do bairro do Farol, Mônica Hermírio.